O festival aconteceu no Casarão das Artes, centro de Caratinga, durante o último domingo. Com o apoio da Fundação Renova e realização da Casa Viva Meraki, a programação do evento contou com quatro apresentações preparadas pela diretora Bia Mussi, tudo seguindo os cuidados sanitários em função da pandemia. A abertura foi às quatro da tarde, com os membros do projeto Sementes, uma iniciativa artística vinculada ao Sombra e Água Fresca, que assiste crianças em vulnerabilidade socioeconômica. As danças e rodas de brincadeiras foram acompanhadas pelo capoeirista Mestre Borracha, tudo observado de perto pelos pais dos alunos, que aplaudiram os pequenos. O festival veio hoje, a gente até nem convidou ninguém de fora, só os familiares dele, primeiro por causa do Covid, para não encher a casa, uma prevenção, e outra porque o show era para eles, para eles verem e continuarem apoiando os filhos a frequentar espaços para educação e cultura. Ana Letícia tem 13 anos e desde os 11 faz parte do Sombra e Água Fresca. Assim que o projeto Sementes passou a oferecer aulas de teatro, ela se animou com a ideia e já pensa em se tornar voluntária. Feliz, porque eu sempre gostava de apresentar na minha escola, então foi muito legal. O projeto tem um limite de idade de 14 anos, depois de 14 anos se vira voluntária, aí eu quero ir pela voluntária. E isso é bacana porque assim, nós convidamos os pais e um domingo à tarde, nós ficamos muito receosos deles não participarem e eles estão aqui em massa, isso é sinal de que eles realmente cuidam dos filhos, que vieram ver as apresentações daquilo. Desde julho deste ano, a Casa Viva Meraki oferece aulas de teatro, dança, capoeira e musicalização para 50 assistidos do bairro Esperança. Para a coordenadora do Sombra e Água Fresca, o projeto Sementes tem ajudado até na autoestima das crianças. Assim, eles já ficaram alegres, eles já perderam muito da timidez, foi sensacional. O projeto Sombra e Água Fresca só tem a agradecer a Meraki, ao projeto Sementes, foi um trabalho maravilhoso e que nós esperamos que possa ser renovado para o futuro. Esse projeto Sementes, ele já existe na Meraki desde quando a gente fundou, há quase 5 anos, só que a gente aplicava com crianças que frequentavam a nossa escola, que saiam de casa, os pais matriculavam e eles iam até lá. Eles pagavam uma mensalidade. E aí, quando a gente teve a oportunidade de inscrever no edital da Fundação Renova, a gente, nossa, a oportunidade que a gente tem para sair de dentro da Casa Meraki e levar isso para a comunidade, onde eles não têm acesso a esse tipo de atividade e onde eles não, os pais, não levariam eles para a Meraki. Seguindo a programação, às 18 horas, foi a vez da apresentação dos alunos da Casa Viva Meraki, com a peça Enquanto a Cuca Não Vem. Já o encerramento do festival ficou por conta de duas apresentações simultâneas, o espetáculo teatral Entre Cenas e o curta-metragem Pacientes no Tempo, produções que trazem o cotidiano e a juventude como tema central. Além disso, essa programação também foi resultado das aulas de teatro online nos últimos meses. É maravilhoso. Eu imagino que agora a gente vai estar uma live rolando presencial e ao mesmo tempo quem não pode vir está lá do outro lado. A gente tem que pegar o aprendizado e transformar isso em uma coisa boa, numa evolução, e não num problema, eu acho. Além de proporcionar um dia repleto de produções culturais, a iniciativa da Casa Viva Meraki ainda se preocupou em fazer o bem para as famílias que mais precisam na cidade. Para os últimos espetáculos, foi cobrado um ingresso, simbólico, mas de muita importância. Era uma cesta básica por quatro ingressos e a Casa Meraki está lotada de cesta básica. E a gente está escolhendo, junto com o Casarão das Artes, Cabelquiz, uma comunidade que está precisando demais, urgentemente. Então amanhã a gente vai encaminhar as cestas. E a gente vai encaminhar as cestas.